Fala, pessoal! Vamos resolver aqui essa equação aqui, ó. x sobre 21 mais x sobre 77 mais x sobre 165 mais x sobre 285 mais x sobre 437, colocando aqui, mais x igual, dividido por 261, ou 621, igual a 100, né? Aqui a gente não dá pra somar, né? Diretamente, porque os denominadores são diferentes, né? Vamos relembrar aqui como é que a gente faz soma de frações com denominadores diferentes, né? Aqui, ó. 1 mais 2 e 1 mais 3. Você tira o MMC, né? Ok? Certo? Você tira o MMC. Aqui fica como? Fica 6, né? Que fica 2 vezes 3. Aí fica 3 mais 2, né? Ok? Então, fica 5 sobre 6, né? Essa soma, se fosse negativo aqui, ó, fosse menos aqui, ia ser menos. Aí ia ficar como? Ia ficar 1 sobre 6, ok? Certo? Então, aqui, ó. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou reescrever esse x sobre 21 de outra forma, entendeu? Ok? Eu vou escrever aqui, ó. x sobre 21 é a mesma coisa que x sobre 4 menos 1 sobre 3 menos 1 sobre 7, ok? Ok? Eu escrevi x sobre 21, ok? É igual a x sobre 4 vezes esse parênteses aqui, ok? Se você resolver isso aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar x sobre 21, tá certo? E aqui, ó, macete aqui, ó. Eu vou decompor esses outros números aqui, dessa mesma forma aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó. 21 é igual a quê, ó? 3 sobre 7, ok? 77 é igual a 7 vezes 11, ok? 165 é quanto? Igual a 11 vezes 15, né? 285 igual a 15 vezes 19, 437 é igual a 19 vezes 23 e 261 é igual a 23 menos, ou vezes 27, ok? Então, vamos lá, né? Então, aqui, ó, como eu escrevo x sobre 77, a mesma coisa, x sobre 4 vezes 1 mais 1 sobre 7 menos 1 sobre 11, ok? Olha aqui pra fórmulazinha, tá certo? Aí, vamos lá, por 165 aqui, x sobre 1 e 65, fica x sobre 4 vezes 1. Vamos lá, aqui, 65, 11, né? Menos 1 sobre 15, né? Ok? Aqui, ó, 1 e 65, foi aqui, foi aqui, né? Tão grande que eu tenho, eu vou me perder aqui. E agora, 285, né? Tá aqui, x mais 4, se x sobre 4 vezes, 285 é quanto? 15 vezes 19, né? Fica 1 sobre 15 menos 1 sobre 19, né? Ok? Foi aqui, 285, 437, com a x sobre 4, e aqui, 1 sobre 19, ok? Menos 1 sobre 23, ok? Mais 261 é quanto? x sobre 4, né? 1 sobre 23, menos 1 sobre 27, né? Igual a 100, ok? Ficou muito grande aqui, viu? Então, essa expressão aqui, ó, eu escrevo dessa forma aqui, ficou bem grande, né? Igual a 100, né? E aqui, ó, vamos perceber o macete aqui, né? Você percebe aqui, cara? Tem x sobre 4, 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 né? Quando eu fizer a coma, quando eu botar em evidência aqui, ó, tem o que? Em evidência, x sobre 4, né? E vou abrir o parênteses, vou somar isso aqui tudinho, ó, né, ó. Então, vai eliminar o que, ó? x sobre 7, com x sobre 7, 1 sobre 11, 1 sobre 11 aqui, né? Menos 1, menos 1 sobre 15, com 1 menos 15 aqui, ok? Menos 1, 19, com esse 1, 19 aqui, menos 1, 23, com esse 1, 23. Então, vai sobrar o que, ó? Esse aqui, o primeiro e o último, né, ó? Então, fica como x sobre 4 vezes 1 sobre 3, menos 1 sobre 27, né? Ok? Igual a quanto? Igual a 100, né? Certo? Tirando a MMC aqui, ó, vamos tirar a MMC aqui de 3 e 27, dá quanto? x sobre 4, dá 27, né? 27 dividido por 3, 9, né? E aqui, menos 1, né? 27 dividido por 27, 1, vezes 1, menos, vezes 1, 1, né? Com menos aqui, menos, né? 100, né? Ok? E aqui vai dar como, ó? x sobre 4, vezes, 9 vezes 1, 8, vezes 27, igual a 100, né? Corto o 8 com 4, fica 2, né? Então, fica como aqui, ó? Fica 2x, 2x, né? 27, eu vou multiplicar com 100, vai dar 2.700. Então, x dá quanto? 2, dividido por 2.700, 1.350, ok? Então, esse é o resultado aqui, tá certo? Tá certo? Pra dar um print aí, quase pra botar um print, tá aí, ó. Se quiser dar um print aí, na tela, tá certo? Então, o segredo dessa questão é o quê, ó? A gente decompor aqui, ó, transformar aqui, e fica fácil. Senão, eu ia ter que fazer todo esse MMC aqui, ó, desses números aqui, ia ficar um número super gigante, tá certo? Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, olha a playlist e valeu! Qualquer coisa, manda um comentário, olha a playlist e valeu!